A CIDADE NO BRASIL 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 E os médicos na época Deram aí sete dias de vida Quando ela nasceu Eu ainda falei Que se for da vontade de Deus Que ele leve para os braços dele Se não, que deixe nos meus braços E graças a Deus Ele deixou Nosso braço Nosso braço Por sete anos E foi sete anos De muita alegria Noah, né Ele veio aí para Como o pessoal fala Que é o bebê arco-íris Mas ele Na verdade Ele é um bebê arco-íris Tempestade Furacão Para onde ele vai Eu estou filmando um quartinho aqui Você vê que a câmera está alta Porque se eu apontar a câmera para baixo aqui Está uma zona aqui Que passou realmente um furacão Mas ele é um furacão de amor De sorriso De alegria Ele nos encanta A cada dia A cada dia que passa Nós nos encantamos mais e mais por ele E nesses dois anos Só temos que agradecer Criança alegre Esperta Aprende tudo Falou papai primeiro Uhul Desculpa mãe Desculpa Mas foi muito É só alegria Ele é aventureiro Gosta de subir Escorrego pelo contrário Gosta de pular de lugar alto Esse aí E gosta de gamer também Tem uns vídeos passando no telão Dele jogando Vocês vão ver aí Que esse tema gamer É do papai Lógico Não pode faltar Mas o No Está seguindo Os caminhos aí do pai Aí Flavia A gente vai criar Esse labirinto personalizado Do Pac-Man Aí a gente estava com algumas ideias Bem brilhantes Colocar as moedinhas Colocar o caminho O que era bem legal Saímos já do labirinto Com várias entradas E só uma só Que leva até ao evento Isso que é legal Porque eles vão Voltam E vai ser adaptado Somente para vocês A gente pode criar algo assim Com os canos Porque os canos Vão dar efeito de 3D É como se realmente Estivesse dentro do jogo Entendeu? Então você sairia do labirinto Já conseguiria entrar Em um cenário desse também O que é que é que é que é que é No, hoje mamãe quer falar pra você, pra você continuar crescendo um menino temente a Deus, colocando sempre Deus à frente e confiar, né? Entregar e esperar o processo de Deus na sua vida e que você seja esse menino continuando sendo, né? Esse menino simpático, menino alegre, esperto, né? Que você tem tudo pra conquistar o melhor que Deus tem na sua vida. Um beijo, mamãe ama você, mamãe é muito grata por ter sido privilegiada de ter te gerado e tá acompanhando o seu crescimento. Beijão! Pra você, filho, eu deixo aí o meu amor, né? Deixo a minha alegria, deixo o meu coração. Saiba que papai, papai te ama muito, papai vai estar sempre aqui pra você, papai e mamãe. Você pode estar contando sempre com o papai, pode estar sempre contando com a mamãe a cada dia da sua vida, a cada caminhar, a cada passo. Sabe que se cair, eu sei que você vai ter força pra se levantar, mas se precisar de uma mão, o papai tá aqui. Pode contar com o papai e acima de tudo tá o papai do céu, né? Que tá aí com você todos os dias da sua vida. Então você pode confiar nele, né? Mais do que no seu pai, mais do que na sua mãe. Confia primeiramente em Deus, tá bom? É o que papai deixa pra você nesse dia tão especial e que outros possam vir a ser tão especiais quanto esse, né? A cada dia da sua vida. Te amo muito, filho. Um beijo. De dia, de noite, uma entrada e saída. Teu riso, teu choro é contigo, é contigo. É contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo. É contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo. Teu riso, teu choro é contigo. Teu riso, teu choro é contigo, é contigo. Teu riso, teu choro é contigo. A CIDADE NO BRASIL